Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, é véspera de decisão, é isso mesmo. O Flamengo pode ser campeão pela primeira vez na temporada nessa terça-feira contra o Del Valle quando entra em campo pela Recopa Sul-Americana. Além do momento que o Flamengo vive, a importância desse título agora para dar uma amenizada nos bastidores, no ambiente do clube, tem também dinheiro, porque a Recopa Sul-Americana dá uma grana boa, 1 milhão e 800 mil dólares, quase 10 milhões de reais de premiação. E para esse jogo, para buscar o tão sonhado equilíbrio defensivo, o Vitor Pereira vai adotar uma estratégia que muita gente não sabe, mas nós vamos trazer aqui no canal Vene Casagrande e eu quero saber de vocês, se vocês aprovam ou não, o que o Vitor Pereira pretende fazer para esse jogo contra o Independente Del Valle. Tem também uma atualização sobre Ângelo, jogador do Santos, segue na mira do Flamengo, nós vamos falar sobre isso também. Mas antes, galera, queria apresentar para vocês a KTO. Poxa, Vene, Flamengo entra em campo nessa terça-feira, queria uma casa de apostas aí para poder fazer uma aposta. Vai lá na KTO, lá você vai encontrar as melhores oportunidades, as melhores odds. Não tem só jogo do Flamengo, tem vários outros jogos, tem vários mercados, não é só gol, se levar gol, se vai vencer ou não. Dá uma olhada no site da KTO que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. E tem uma dica para você. Pois é, essa dica você pode divulgar para geral. Utilizando o código Vene, você terá direito a bônus lá no site da KTO. Então vai lá, corre no site da KTO e aproveita as melhores oportunidades, as melhores odds. Aproveite, utilizando o código Vene. Não deixe de utilizar, hein? Beleza? Vamos para as informações. Olha, não custa nada se inscrever no canal Vene Casagrande. Compartilhe o vídeo também. Se quiser ajudar dando um pixel, a moral no pixel, tem um pixel aqui na descrição. Vamos para as informações. O Rodrigo Caio, na minha opinião, foi o melhor em campo com a camisa do Flamengo contra o Botafogo na vitória no último sábado, embora o Matheus Gonçalves tenha feito o gol. Mas eu quero ressaltar o que o Rodrigo Caio fez nessa partida. Jogou muita bola. Eu fico muito feliz como pessoa em ver o Rodrigo Caio voltar a jogar esse futebol. Ele passou por muitas dificuldades, questões físicas. E quando a gente diz questões físicas, você tem que se colocar, ter um pouco de empatia. Se coloca no lugar dele. Ele é um profissional, um atleta que não podia exercer a profissão dele por conta de questões físicas. Imagina o lado mental. Eu fico feliz de ele estar dando a volta por cima. Foi destaque. E hoje ele deu entrevista à Flá TV e falou sobre esse duelo do Flamengo com o Independiente Del Valle. Ele disse o seguinte, abre aspas. Não vivemos o nosso melhor momento, mas são nesses momentos que os melhores momentos virão. Nossa! Quando a gente está desacreditado é quando a gente volta. Ano passado, contra o Atlético Mineiro, ninguém acreditava na gente. Quem acreditava? Nós e a torcida que esteve lá. Vibrou, nos ajudou do começo ao fim. Mesmo sabendo que era difícil reverter. Revertemos. E mudou o ano. Amanhã pode ser a mudança de chave para o ano começar para nós realmente. O que a gente pede é que eles nos apoiem do começo ao fim. Que acolham os jogadores da maneira única que eles sabem fazer. Para que a gente dê o nosso melhor. Saibam que terão 11 jogadores dentro de campo dando a vida. Suando sangue para a gente conquistar mais um título. Esse é o lema dessa geração. Que tem que ter fome por títulos. Disse o Rodrigo Caio em entrevista à Flá TV. Confesso para vocês que eu gostei demais dessa declaração. É um cara que está no Flamengo desde 2019. Ele conhece o Flamengo. Sabe? Ele conhece o dia a dia. Para mim, é ídolo sim. É ídolo. Está na história do Flamengo. Ídolo. Ah, mas o tal jogador é mais ídolo. É ídolo. O Rodrigo Caio, na minha opinião, é ídolo. É um jogador que tem que ser respeitado. E se ele está pedindo, a torcida tem que abraçar a cara a essa causa. Empurrar o time do começo ao fim. E mais de 70 mil pessoas estarão no Maracanã nessa terça-feira. Apoiando o Flamengo. Será um jogo de torcida única. Porque o Independiente Del Valle abriu mão dos ingressos. Teve um acordo aí do Flamengo com o clube equatoriano. E aí é só rubro-negro no Maracanã. Chegou o momento de ter essa virada de chave. É algo que eu confio. Óbvio que mal comparando. Igual em 2019. Como foi naquela vitória na Libertadores. Quando muita gente não dava nada. Vocês vão se recordar. Já era o Jorge Jesus. O Flamengo tinha perdido fora de casa. Contra o Emelec. E no Maracanã o Flamengo reverteu. Ali também foi a mudança de chave em 2019. Acho que esse jogo tem tudo para ser essa mudança de chave. Para as coisas começarem a engrenar. E dar tudo certo. E embora essa má fase do Flamengo. E para ir embora essa má fase do Flamengo. O Vitor Pereira que sonha em achar a batida perfeita. O equilíbrio entre a parte defensiva e a parte ofensiva. Porque o Vitor Pereira nas coletivas. Ele sempre deixa claro. Essa busca dele para melhorar o setor defensivo. E quando ele diz setor defensivo galera. Não é a culpa da zaga. Dos zagueiros. É porque ele acha que o Flamengo precisa marcar melhor. Começando lá da frente. E para parar de tomar muitos gols. Na opinião dele o Flamengo faz muitos gols. Mas também toma muitos gols. E é verdade. Para isso ele vai adotar uma estratégia diferente. Para esse jogo de terça-feira. Ele vem treinando. Só lê aqui. Ele vem treinando dessa forma. Nas últimas atividades. Nas atividades preparatórias. Ele ficou no Rio de Janeiro. Não viajou para Brasília. Para o Clássico. Contra o Botafogo. Para preparar o time. E nessas atividades preparatórias. O que ele fez? Ele recuou mais ainda o Thiago Maia. O Thiago Maia é volante. Ele recuou mais o Thiago Maia. O Thiago Maia vai atuar como se fosse um zagueiro. No lado esquerdo. Defendendo o lado do Ayrton Lucas. Que é um lateral muito ofensivo. Que tem características ofensivas. Ué, Vini. Como assim o Flamengo vai jogar com três zagueiros? Sim. É como se fossem três zagueiros. Fabrício Bruno. Davi Luiz. E o Thiago Maia fechando o lado esquerdo. Ajudando nessa contenção. Como foi feito no sábado. Só que era um time diferente. Jogadores diferentes. O Cleiton fez essa função. E fez muito bem, por sinal. O Vitor Pereira gostou. Ele acha que dessa forma ele vai encontrar esse equilíbrio na parte defensiva do Flamengo. Pra parar de tomar muitos gols. Eu acho uma boa. Eu vou defender aqui o Vitor Pereira. Acho que ele tá buscando melhorar. É o que ele tem à disposição. Ele vai recuar mais o Thiago Maia. Entre aspas, vai liberar mais o Ayrton Lucas. Como se fosse um ala. E aí ele vai fechar esse lado esquerdo aqui. No lado direito, teoricamente, ele vai ter o Varela. Que fica mais ali no setor defensivo. Não tem características tão ofensivas. E o time, o provável time é Santos, Varela, Davi Luiz, Fabrício Bruno e o Thiago Maia. Vamos botar aí como zagueiro. Ayrton Lucas sendo uma espécie de ala. Vidal, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. O Pedro, vocês estão vendo aí no provável time. Porque ele treinou normalmente ontem. Treinou normalmente hoje. Está à disposição. Ele saiu com dores musculares no jogo lá em Quito contra o Independiente Del Valle. O Gerson, que está recuperado do problema que ele teve no tornozelo. Fica, portanto, provavelmente no banco de reservas. E aí eu quero saber de vocês. O que vocês acham? Pode ser uma boa? Eu, já dei minha opinião, vou dar novamente. Eu acho que é uma boa. Acho que é uma estratégia interessante do Vitor Pereira para tentar fechar esse lado esquerdo aí do Flamengo. Recuando mais o Thiago Maia. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Para finalizar o assunto, muita gente me perguntando do Ângelo. Vem aí o Ângelo. O Flamengo não desistiu do Ângelo. Muito pelo contrário. As conversas ainda estão em andamento. Dirigente, hoje eu perguntei para um dirigente do Flamengo. Vou ler de maneira literal o que ele disse. Eu falei, e o Ângelo? Acha que ainda dá para vir? Ele respondeu, por mim sim. Gosto do jogador. Mas vamos ver. É uma situação muito difícil e complicada, como a gente sempre soube que seria. E eu sempre falei isso aqui para vocês. Uma negociação muito difícil. É o famoso, o Flamengo vai levando, levando entre aspas, vai conversando, vai conversando. Vai chegar uma hora que o Flamengo vai dar mais um bote. Já deu um. O Santos recusou, que foi a proposta de 8 milhões de euros. O Flamengo pretende fazer mais uma proposta. Vai ficar fazendo propostas, propostas, propostas. Sobre o que aconteceu nas redes sociais após o gol do Matheus Gonçalves contra o Botafogo. O que o Ângelo parabenizou o Matheus Gonçalves nas redes sociais. Pessoal, isso não tem nada a ver. Os dois são amigos. Os dois se conhecem. Jogaram juntos em convocações para a base da seleção brasileira. Os dois são amigos. O Ângelo não fez isso porque ele está cavando uma vaga no Flamengo. Torcedor Santista, para com isso. Torcedor do Flamengo também não caia nessa. Eles são amigos. Amigos mesmo. Algo pessoal. Então, pessoal, para. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não acho justo o torcedor do Santos. Se alguns xingarem o jogador nas redes sociais, nem acho justo o Flamengo ficar... Torcedores do Flamengo ficarem falando que é por conta da negociação. Ele está cavando uma vaga no Flamengo. Não é isso. O Flamengo continua tendo interesse, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Beleza, galera? Uma ótima semana a todos. Um beijo para vocês. Um forte abraço. Fui. Tamo junto. Tchau.